Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro. Galera, tô fazendo aí, pessoal, as correrias aqui, tô fazendo vendas de jogos. Tô aqui, galera, com a alocadora quase pronta, pessoal, pra receber o pessoal. Tô recebendo a galera que tá mandando mensagem pra mim, querendo comprar as coisas. A galera tá sempre perguntando pra mim aí, Edino, e a alocadora? Vai voltar? Vai voltar? Galera, não estamos ainda funcionando 100%, lembra? Gameplay, galera, eu vou reduzir bastante, meu. A gente vai ficar só duas televisão aqui pra galera brincar. Vai ter os fliperamas aqui, ó. Dois fliperamas também. Devagarzinho a gente vai se retomando aí as atividades normais, né, galera? Até passar essa pandemia, agora que tá saindo a vacina aí. Então, galera, ó, o pessoal tá perguntando aí, Edino, o que você tem pra venda, galera? Vou mostrar um pouquinho das coisas que eu tenho pra vocês, beleza? Ó, galera, o pessoal tava perguntando em revistas gamers, galera, ó. Tem essas revistas gamers aí pra venda, beleza? Dá uma olhada aí, pessoal, ó. Super dicas, golpes, olha aí. EGM, tem algumas revistas aqui, ó, GTA. Olha aqui, ó, do Driver 3. Galera, quem tiver interesse, manda mensagem aí, pessoal. Tá saindo 10 reais cada revista dessa, beleza? Ó, a revista do Call of Duty Black Ops. É que não dá pra mostrar, galera, senão fica muito, muito comprido aí o vídeo, beleza? Olha aí, galera, jogos de PS4 também, a partir de 40, 50 reais, galera. Olha aí, ó, tem jogos aí muito bons, cara. Tem bastante jogos aí, galera. Ó, aqui tem jogos de Wii também. Jogos de Wii, jogos de Wii U. Olha aí, pessoal. Jogos também de PSP, pessoal, ó. Olha aí, ó. Dá uma olhada aí. Quem tiver interesse, galera, entra em contato aí comigo. Tem algumas coisas de Xbox One aqui também. Tem os jogos de GameCube. Beleza? Ó, jogos de Nintendo Wii U também. Aqui tem uns joguinhos paralelos aí. Beleza, galera? Isso aí, galera. A locadura tá voltando aos pouquinhos aí. Bom, galera, o pessoal tava querendo saber sobre jogos aí que eu tenho pra venda, beleza? Ó, galera, ó. Eu vou ter esses jogos aqui, galera, ó. Sumou. Meu sonho de consumo. Quem lembra aí, pessoal? Star Wars Rations. Tá sem label. F0X também, galera, ó. Tô vendendo. Commanding Quaker. Jogos aqui, tá em promoção. Galera, essa Super Mario é europeia. Quem tem um console europeu aí, ó. Entre em contato. Tô vendendo baratinho também. Top Gear. Overdrive. Mystical Ninja. Goemon. Esse futebol aqui, ó. Do Valderrama. Argovis. Tem Super Mario RPG, galera, ó. De Super Nintendo. Tem esse Draken. Show Feater. Super Nintendo. Tem esse Real Monster. Ronaldinho 97. Tem Star Wars. Pantera Cor-de-Rosa. Donkey Kong 3. Castrevane, galera. Essa label tá bem zoada, hein. Tem aquele HANA. HANA 4 também. Tem esse joguinho aqui, galera, ó. Que ele tem o do Pateta, ó. Tem Timão e Pumba. Mr. Pac-Man. É 7 em 1, galera, ó. Beleza? Tô vendendo baratinho esse jogo também. Tem um Dragon Ball aqui. Deixa eu mostrar pra vocês melhor aqui, galera. Cray Fighter. E tem um outro jogo aqui, japonês. Que eu não sei qual que é. Final Fantasy VII. Tem uns joguinhos aqui também. Do Game Gear. Não sei se vai dar pra focar pra vocês verem. E tem uns jogos ali do Game Boy Advance, galera. Ó, X-Men. Deixa eu mostrar melhor aqui. Tem o Mega Man. Tem o Leasing. Tem o Pitfall. Tem o Era do Gelo 2. Tem os jogos de Mega também, galera, ó. Entre em contato aí, pessoal. Que eu mando a foto pra vocês, beleza? Vou deixar o WhatsApp na descrição. Tem os jogos de Nintendinho também. Tem jogos de Mega Drive com caixa, ó. Tem jogos de Nintendinho também, né? As 8-bits, beleza? Tem jogos de Master System também, galera. Que eu tô passando aí. Quem tiver interesse, galera. Entre em contato aí. Eu vou ter bastante coisas pra venda, hein? Beleza? A partir desse mês aí. Vou começar a colocar bastantinha coisa assim. Que era da minha coleção. Mas eu não jogo, galera. Vou deixar os jogos mais nostálgicos. Vou dar uma filtrada boa nos jogos que eu tenho. E vou tá passando aí, beleza, galera? Pra eu poder conseguir, né? Levantar a locadora novamente, né, pessoal? Porque vocês sabem como foi aí. Tive que fechar o salão. E devagarzinho eu tô recomeçando, né, galera? Tô subindo os degraus novamente. Galera, antes de mais nada, vocês viram no título aí, né? Meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo. Vou mostrar pra vocês, beleza? Que chegou pra mim aqui, galera. 3 dias depois. 12 segundos depois. 3 e 28 da manhã. Pera aí, galera. Acho que vocês estão pensando que é um videogame que eu ganhei, né? Aqui, pô, canal de games, tal, tal, tal. Mas não, galera. É uma cafeteira, galera. Ó, cafeteira da Nespresso aí. Faz tempo que eu tinha vontade de ter, galera. Tá até o cafezinho que eu acabei de passar aí, ó. Até tomar um golinho aqui, ó. Cafezinho gamer, né, galera? Ó, agora vai ter cafezinho gamer, galera. As cápsulas aqui, ó. Cafezinho gamer, galera. Meu sonho de consumo. Nossa, mano. Como eu tô feliz. É, galera. Fazia tempo que eu tava querendo uma cafeteirinha dessa, cara. E acabei aí ganhando, pessoal. Ó, dia dos pais aí. Legal, hein, galera. Apresentasse, hein. E, galera. Vou mostrar aqui dois jogos pra vocês. Que eu vou tá sorteando aqui. No canal e no Instagram, beleza, pessoal? Dois jogos aí. Pra vocês estarem participando, galera. Deixa eu mostrar aqui, ó. Que é a parceria com a Annalima Store. Que é a parceira do canal aí. Beleza? Olha aí, galera, ó. É o Pocket Fighter. Tá lacradinho aí. Galera, esse jogo é muito divertido, cara. Não sei se vocês jogaram. É o Street Fighter. É o pessoalzinho do Street Fighter. Quando era criança, né. Então, os especiais muito, muito louco, cara. Divertido demais. Jogava bastante na época, galera. Esse jogo do Playstation 1. E do Sega Saturn também. E também, galera, ó. Tem o Jack Chan Stunt Master. Beleza? São duas réplicas aí, lacrada. Que eu vou tá sorteando lá no Instagram. Beleza, pessoal? Vou deixar o Instagram aí, galera. E vou postar a foto pra vocês comentar lá. E vocês... O que vocês vão precisar, galera? Marcar dois amigos lá. Beleza? Pra tá participando do sorteio. Vai ter que ser inscrito no canal. Vai ter que seguir minha página do Instagram. E a página da Annalima Story. Beleza? Vou deixar tudo aí na descrição pra vocês participarem. E concorrer, galera. Esses dois jogos. Vocês sabem que em réplicas aí... Puxa, as réplicas delas são sensacionais, galera. Tem vários vídeos aí mostrando. Que são perfeitas, cara. São jogos aí muito bons, galera. Que custam aí de 40, 50 reais cada, né. Jogos originais, galera. Vocês sabem que tá caro, cara. Tá... Puxa, esses jogos aqui... Tá na faixa de 200 a 300 reais cada, cara. Se vocês forem comprar aí no mercado. Essa é a solução, né, galera. Da gente tá jogando aí... Aqueles jogos que fez parte aí na nossa infância. Nostalgia, hein. Jogos de... Playstation 1, pessoal. Beleza, galera? Então fica a dica aí. Participe, hein, galera. Segue lá o canal no Instagram. Chegando a 10 mil seguidores. Vou tá sorteando pra vocês lá, beleza? E se inscreva aqui no canal também, galera. Pra não perder o próximo vídeo aí. Pra não perder os próximos vídeos, beleza? Boa sorte pra vocês, hein. Então, galera. Então é isso aí, pessoal. Mostrando um pouquinho da rotina pra vocês. Ah, galera. Esqueci de mencionar, cara. Eu troquei a minha internet aqui. Troquei não, né. Por enquanto ainda estou com a mesma internet. Mas eu pedi uma internet diferente aí, galera. Que é a 4iNet. Vamos ver se vai melhorar aí, né, cara. Eu tô usando as duas por enquanto. Tô fazendo os testes. No começo, galera. Tô achando bem boa, viu. Tá dando 30, 40 MB de upload. A minha da NetClaro tava dando só... Tava chegando a 5, só, mega de upload. Muito lento, galera. Pra fazer live, tem que ter um upload muito bom, né. E essa aí tava muito lento, galera. Agora tô fazendo os testes aí. Tô fazendo live lá no meu canal Dinoplay. Que é o canal de lives. Até vou deixar na descrição pra vocês também seguirem lá. Então é isso aí, galera. Mostrando um pouquinho da rotina pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, galera, deixa seu like aí. Se inscreva no canal. Ative o sino pra não perder os próximos vídeos. Beleza? Falou, até a próxima. Abraços e tchau.